Vamos lá né pessoal, com a pesquisa de preço de caprinos, ovinos e suínos na Feira do Gado da cidade de Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco. Essa feira que acontece todas as segundas a partir de 5 horas de amanhã e hoje é 8 de maio de 2023. Esse vídeo é um oferecimento da farmácia Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada lá no centro de Vertentes, Pernambuco. Tudo em medicamentos, perfumaria e faz entrega em domicílio. Mais informações, fique em contato aí com o telefone que está ficando na tela. Faz entrega em domicílio para a cidade de Vertentes, para todos os bairros da cidade de Vertentes, né pessoal? E vamos começar por essas cabras aqui, olha. Olha aqui, tem duas cabras aqui bonitas, todas duas paridas, cada cá com dois filhotinhos, olha. Olha que cabra bonita aí pessoal. Olha aí, tem duas cabras tão bonitas. R$ 1.800, R$ 1.800 as duas. R$ 1.800 as duas? R$ 1.800. R$ 1.800 as duas, olha. R$ 1.30,5 de leite a cada uma. Olha ali eles mamão. Olha a chão de leite. R$ 1.80,5 de leite. R$ 1.80,5 de leite, cada um. R$ 1.80,5 e cada um pessoal, por dia. Olha aí, que cabra bonita Três litros por dia As duas dá, né pessoal? Olha aí É de lá ali E desse aqui É desse pessoal lá Da Paraíba, né Desse pessoal aqui da Paraíba O senhor tem contato com o telefone ou só na feira? Só na feira, né Isso Olha aí pessoal, tá bonita Tão bonita aqui as cabras dele R$ 1.800,00 as duas Cada cabra com dois filhotes E um litro e meio de leite Cada uma por dia Tão bonita aqui pessoal Isso Valeu Pachão, obrigado viu Valeu, valeu Vamos seguir por aqui pessoal Vamos seguir por aqui Feira do Animais De Santa Cruz Do Capivari, Pernambuco Olha o rebanho Que netinho tá aqui Rapaz Olha o rebanho Que netinho tá aqui Benza Deus Benza Deus Benza Deus Que rebanho tão bonito Netinho Ó Que rebanho tão bonito Pessoal Vamos saber o preço Aquele netinho Vamos deixar o contato dele aí na tela Que rebanho bonito Benza Deus Ó Bom dia netinho Aí tem a partir de quanto netinho? A partir de 400 A partir de 400 já tem Ó Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo E o pessoal também tá vendo Tudo boa Tudo gorda Olha aí pessoal É tudo ver né Netinho É tudo fêmea Tudo fêmea Tudo fêmea pessoal Que o rebanho bonito Eu vou torcer pra ele vender aqui Mas se ele não vender Eu sento em contato com ele aí pessoal Que ele passa mais informações aí pra você Mas já dá pra ver que é tudo coisa boa Tudo fêmea Tudo fêmea Qualquer coisa é só falar com o netinho Valeu netinho Obrigado Valeu mesmo Olha aqui pessoal Essa ovelha aqui Essa ovelha aqui também Tão bonita Ó Toda a ovelha Parida É sempre que netinho É aquela nossa Ben Ah rapaz Ela vem aqui ó Tá com essas duas ovelhas paridas Ô os bichas bonitas Olha Vem aqui tá como vem Ô Beto O menino dutou novecentos nessa Quanto? Novecentos nessa Novecentos nessa aqui Ela tem dois é É Essa aqui tem dois Aí já vai com essa do militariri Eu vou mandar ela Ah já vendeu foi Não Não vendi não Mas eu vou mandar ela pra lá O menino dutou o dinheiro nela Foi o menino do militariri Ah entendi Eu vou mandar ela pra lá Ah o pessoal Dutou novecentos Você vai vender né E essa outra Essa ali de novecentos Ele já vendeu pessoal Dutado novecentos Ele vendeu Vamos ver Essa aqui é quanto aí Isso não é setecentos Setecentos Só tem uma essa aqui né Essa aí só tem uma Setecentos reais Aí ele tá Isso é um carneirinho né É Olha E dá para o cento e oitenta isso Do cento e oitenta Cento e oitenta Cento e oitenta Cento e oitenta Quem quiser é o dono dele Não importa E vai com a corda Já vai com a corda e tudo Olha aí pessoal Sete e oitenta só E aqui Essa aqui já tá vendida E essa aqui Tá para vender Qualquer coisa É só falar com o nosso amigo Valeu rainha Obrigado viu Valeu Olha vamos Vamos seguir pessoal Por aqui olha Tudo bem Movimentada Vamos aqui nesse Seu Ademir Olha isso aí Pela ruta Tá muito boa Muitos animais bons Muitos animais bons Assim olha Aqui é carneiro Aqui é carneiro e oveira Essa é do outro Só tem uma borrega Só tem uma borrega O resto é tudo macho Só tem uma borrega O resto é tudo macho Viu Olha Seu Ademir Sai tem a partir de quanto? Só 330 Para vender tudo A 330 Uma pela outra Para vender tudo Olha aí Tem uns borregão Tem uns borregão bonito Tem uns maiores Uns menor Outros maiores Vai comprando tudo Vai no rolo aí Mais ou menos quantos quilos Cada um Seu Ademir Essa é a 14 quilos A 14 quilos Olha aí pessoal Divido menor né É Mais ou menos 14 quilos Um pelo outro Tem uns que tem mais Tem uns que tem mais Aquilo ali tem mais Esse aqui tem mais Mais ou menos aí 14 quilos Pessoal Qualquer coisa Olha Já chegou aqui Para comprar isso Seu Ademir Está por aqui Valeu Seu Ademir Obrigado viu Valeu Valeu Vamos Seguir por aqui Pessoal Seguir por aqui Muitos animais Pessoal Muitos animais Muita gente Vamos lá Vamos lá Gente Aqui tem esses Esses aqui também E chegou simão aqui Olha simão Olha 450 450 Aqui as duas Olha aí pessoal 450 Aqui as de simão Ele vai vender aqui Depois a gente conversa com ele né Depois a gente conversa com ele Aqui Aqui perdeu 450 450 As duas 450 As duas Vendeu Vendeu Já vendeu aqui Já vendeu simão Vendeu Olha aí Vendeu as duas Aqui Pronto Vai amarrar aí Pra gente conversar com ele daqui a pouco Pronto Deixa eu amarrar ali Receber pra gente conversar com ele Um momento aí né Simão Vendeu as calas Não foi Manda um abraço Com o povo né simão Ela é como esposa negra É tudo na minha vida No meu coração Tá escondendo uma faca aí É Tá escondendo uma faca aí A nossa faca era contra as cordas Contra as cordas Contra as coisas né É Eu tenho cinco filhos dela viu Tá em Santa Catarina Com o pastor de Deus Não conversava muito nervoso sabe Ficava muito nervoso Agora de repente Foi procurar a melhora dele né É E o avanço pra Vitória Que é o filho do Felipe Eu falo a melhora Ali no Almangéria E o Felipe E o Rabito também sabe Rabito Que é o molequinho que Que Matheus quer muito bem aí sabe Matheus Foi mais você na feira lá né É Que é muito bem o sobrinho sabe Pronto Eu venho lá separado Que Matheus e Paula sabe Valeu simão Valeu Pronto Pronto Valeu simão valeu Valeu E aqui ó Aqui mais um Mais esse rebanho aqui ó A feira hoje tá boa pessoal Feira de Santa Cruz Com Jiluinho Então tudo Uma feira boa Com muitos animais Com muita gente Aqui tá partindo Quanto amigo As 600 As 600 Essas aqui paridas né As 600 As 550 Essas outras Paridas Essas outras 550 Também ó E paridas É tudo ruim a parida Essa aqui é 400 400 Tem de 400 De 500 De 550 Tem de todo o preço Vendeu as cabras Foi Eu tava com as cabras aqui bonitas Mas já vendeu Isso Valeu Patião Obrigado viu Valeu Valeu A vaqueira tá por aqui Esse é o meu vaqueira Esse é quanto vaqueira Comprou foi Comprou por 250 Comprou por 250 Aqui ó Vai levar pra fazenda Pra botar com os outros Aí tá certo Valeu vaqueira Valeu valeu Vamos aqui nesses de Esse de seu Luiz Aqui pessoal Bom dia seu Luiz Isso é macho ou fêmeo seu Luiz? Macho Macho Dois irmãos Dois irmãos E quanto é ele seu Luiz 400 400 a pareia Olha aí pessoal São bonitinhos Tem um chorinho ainda Olha aí Tá certo Tá devagar a feira Tá bom Mas tá bom né seu Luiz Tá bom Isso é Valeu seu Luiz Obrigado viu Valeu Valeu 7 horas da manhã E o só quente Só tá quente Graças a Deus pessoal Graças a Deus Aqui tem as de De seu Gordo Olha Quantos animais bons rapaz Olha aqui Capa de revista aqui Esse aí tão bonitão Então seu Gordo Olha Esses são quantos? Esse menor é a 700 A 700 E esse grande é 1.200 1.200 Esse é grandão né E esse eu vi a mojada É 600 reais 600 reais É eu vi Eu vi a mojada Capa de revista Bonita mesmo Bonita mesmo Ó seu Gordo Esse aí tem quantos aqui Mais ou menos Esse grandão Tem uns 50 quilos 50 quilos Ó Isso é bonitão Se não tiver mais viu É Se não tiver mais Mas tá bonitão Isso valeu seu Gordo Obrigado Valeu Valeu Aqui tem mais Espera aí A gente tá aqui né Tem mais esses aqui ó Esse preto É bonitão Esse outro aqui E ó São ovelha ou caseiro? É marrando Uma marrando e ovelha Olha aí E a quanto ela? São ovelha É 13 270 270 E os outros? E os outros? Esse meu Onde é a 180 A 180 Olha aí A inflação é 20 Quanto e ninguém quer 20 reais o quilo 20 quanto o quilo E ninguém quer Tem muito né Tem muito Tem muito É isso aí Pronto Valeu Valeu Como aqueles Esses de tonho Olha só os de tonho Os de tonho também Tão bonitos Três bichão bonitos Aqui ó Três carneirão Bonito Três bichão bonitos Vamos ver aqui Com o tonho O valor né Deixa aqui passar Que eu vou Pôs o lado de cá Vamos cá E aí É Tudo bom? Tudo bom né É santinês né É santinês puro Santinês puro É santinês puro Que é o 6 sinal né Olha 6 sinal Todo preto Todo santinês puro Tem um novo novo Primeira muda Primeira muda Tudo novo né A como É santinês puro A 650 cada um né Olha aí Vamos ver aqui né Só pra confirmar Tô vendo Tô vendo Essa aqui já tem muda Essa aí já tem a primeira muda Essa é a primeira Acho que são bonitos Olha o tamanho Desse bichão Olha o tamanho Vou olhar daqui a pouco Daqui a pouco Viu Olha aí Qualquer coisa É só procurar Nossami Valeu Tom Obrigado Continuando aqui Com Tom Pessoal Chegou outra cabra Chegou uma cabra Com ele aqui Agora Esses dois bodinhas Dela é Tom Olha aí Olha a cabra Sunny Ela é quanto Tom Mil Mil Real Ô Tom Ela tá dando leite Só pra ele Mamar Dormir Todo dia Dormir Garantido Todo dia Os bodinhas É macho ou fêmeo Tom Esse bodinha é macho Pessoal Olha aí Segunda cria Nova né Tom gosta de mostrar mesmo Olha Mamar o leite Não foi Uma cabra de dor Vinte é uma cabra boa Tom Eu deixei Eu deixei É Tô tudo bonitinho Tudo bonitinho Qualquer coisa O contato com o Tony Tá aí É só Ligar pro nosso amigo Tony Valeu Tony Valeu Vamos seguir Vamos seguir por aqui Pessoal Vamos lá Tem alguns Tem alguns Tem alguns Corrais aqui A cabra tá bonita Viu Tem uma cabra né Olha a cabra bonita A cabra tá bonita Viu Essa cabra Olha aí Feitão bonito Vamos ver quanto É Olha pessoal Bom dia patrão Quanto é a sua cabra? Mil reais É bonita né rapaz 3 litros de leite Ela dá A bicha é bonita Mesmo Olha pessoal Olha os peitos dela Olha Olha os peitos dela Pessoal Mil pontos 3 litros de leite 3 litros de leite Aí Por dia A bicha é bonita Você disse dela Fão de contato amigo? Não Só na feira né A cabra é bonita Pessoal A cabra é bonita Isso Valeu Obrigado Viu Valeu Valeu Esse é quanto? Comprou Comprou por quanto? 300 Bonitão Foi compra Foi compra Vai pra onde? Pra Toritama Vai pra Toritama Isso Valeu Valeu Vamos lá pessoal Vamos seguir por aqui Vamos aqui Ver se tem mais por aqui Esse é o movimento Da feira Bastante gente Bem movimentada A feira Vamos ver se tem mais Por aqui Olha pessoal Aqui tem mais Desse pessoal Aqui Olha Aqui tem esse bode Esse bode Esse bode Esse bode Esse bode preto Esse bode é quanto? Esse bode é 800 800 800 E a cabra lá? A cabra lá é 500 500 Cadê a outra? Vendeu foi? A outra eu vendi A outra vendeu A gente chega pra cá pra não ver Essa Acaba de lá Olha aí Primeira cria Primeira cria Primeira cria No caso ela vai parir A primeira vez ainda A segunda A segunda agora Primeira cria vai parir A segunda Tá mojada Tá mojada Tá mojada Desse bode aí O bode é da raça Munciano O bode é munciano E a cabra é sã Olha aí pessoal Olha aí Cabra E o bode Ele trouxe duas Cabra dessa Mas uma Já vendeu a outra foi? Já vendeu a outra Foi aí Olha pessoal Qualquer coisa é só falar Com ele aqui Tem telefone ou só na feira? Só na feira Só na feira Valeu obrigado viu Valeu Valeu mesmo Esse é o O movimento aqui da feira Pessoal Vamos em alguns currais aqui Em Seulena Porque Seulena tá aqui Tranquilão Sozinho Vamos falar aqui Com Seulena Em alguns currais Para a gente Encerrar o vídeo Ai Tá bagulho e as minhas Seulena É Olha aí Cabra e bode É Cabra e bode O bode e as cabra Ah como seulena? A partir de 250 A partir de 250 Só uma coisinha tá indo Aí tá certo A partir de 250 Tem um carneiro ali no meio É Vem e entrega o menino Ah Vem e é Pra entregar né Aqui as ovelhas As ovelhas Tudo fêmea Só tem um macho Só tem um macho Só tem um macho E o senhor não tá no curral né Pode ver que tem dois Quando a dividiu aí Olha aqui tem a partir de quanto Seulena? A partir de 280 A partir de 280 Passou um pouquinho também vai né É É Tem que pedir o real que vale mesmo Valeu senhor Obrigado Valeu valeu Esse é o movimento Aqui da feira Deixa eu ver se tem alguns que vai Pra gente ir né E vamos nesse escurralo aqui Escurralo aqui O raio aqui tá cheio Tá lotado aí Aí tem a partir de quanta amigo? A partir de 250 A partir de 250 Aí já tem A partir de 250 Eu só trouxe 50 E tô apoiando Beleza E aí o vaquina aí Tá bom? Qual é o seu nome? Lucas? Luan Luan Ó o Luan aí Veio olhar a pena foi? Tá certo Tá ali com Com a turma aí Valeu Luan Obrigado Aqui o Curral de Valeu obrigado O Curral de Doquinha Curral de Doquinha Cheio também Ó Jotado aqui O Curral de Doquinha E os currales por aqui Né pessoal? Essa é A feira de Caprinos e Ovinos Da cidade de Santa Cruz Do Capibarim Pernambuco Mandar um abração aí Pra cada um dos inscritos Falar um pouco também Do campeonato de baleadeira Do campeonato de estilinho Que vai acontecer Lá no sítio Vazinha Em Pão de Açúcar Município de Itacoalitina Do Norte Pernambuco Tô deixando uma foto aí De um dia É o último sábado desse mês Dia 27 O dia A data A hora Né A premiação Qualquer coisa Se eu falar com o nosso amigo Júnior Queriba É isso aí pessoal Valeu Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau gente